Agora olha só, ao comprar um celular, um iPhone desses bonitos, infelizmente uma mulher acabou caindo no golpe e acabou perdendo mil reais. Hoje já virou rotina a gente noticiar aqui golpes de estelionato e de acordo com a ocorrência compareceu a delegacia por volta das 22 horas e 30 minutos de sábado a vítima, uma mulher de 34 anos relatando que viu uma postagem de um anúncio no perfil no Instagram de uma venda de um iPhone 11 pelo valor de 2.900 reais, que após negociação foi combinado o valor de 2.600. A vítima realizou um pagamento via Pix em uma conta PagSeguro, informando a chave Pix à polícia no valor de mil reais sendo a entrada, que posteriormente a vítima entrou em contato via WhatsApp com a dona do perfil do aplicativo, pois a mesma era sua vizinha, e então descobriu tratar-se de um golpe. Sendo assim, procurou a polícia para registrar a ocorrência. O FATÉ, que perdeu mil reais nessa tentativa de compras de celular.